DIAKMALUXIRA, NAFATINHA AMITA, BATENHA FALEINFORMAÇÃO, CERCELUKU SIBOBONARUNIEN, CONNABA, LÍDER COMUNITÁRIO IA ZONA FRONTEIRA MUNICÍPIO, BOBONARUNU, RUSSO GOVERNU ATO USAMEU CELUK BAS CIDADÃO NEBERRALO TRANSACÇÃO ILEGAL, ITA ACOMPAÑA NOS JORNALISTA HUMBERTO DOS SANTOS. CHEFE DO SUCO ROLSÁ, ANTÔNIO SANTA CRUZ, RUSSO GOVERNU, TIRUMATES CIDADÃO NEBERRALO TRANSACÇÃO ILEGAL. DECLARAÇÃO NEA APRESENTA, O ENRIRA PARTICIPA E IRA SOCIALIZAÇÃO, RUSSIA EQUIPA, MINISTÉRIO SAÚDI, ROLÍDER COMUNITÁRIO, BOBAS CIDADÃO CIRA, E APOSTO ADMINISTRATIVO, MALIANA, QUARTA-FEIRA NÉ. ANTÔNIO SANTA CRUZ AFIRMA, O ENRIRA, GOVERNU RUSSIC LIVRE, CIDADÃO RALAU TRANSACÇÃO ILEGAL, MACA TRANSMISSÃO LOCAL SURTO COVID-19, BELÉ ACONTESCE IA TIMURLESTÉ. ANTÔN, NYE, RUSSSO GOVERNU, FOTI MEDIDA RIGOROSU, BAS CIDADÃO CIRA, ATUBELE ACMATÉ. Líder local Nemos, o seu governo, está a ponto de entrada mutuando o permanente. Está de emergência, vivemos, mas fronteira está louca para o ensaio de uma vertão. E está na segurança, o que é que o Covid está a matar. O timor não é que se é o timor ocidental, não é que a velha é mais que se está a atacar. A velha foi oportunidade, mas não é que a velha é que tem uma fronteira. Não é que a gente 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 não é. Quanto o chefe de aldeia Tunubibi, Fernando Raul, o seu governo já para total viagem entre município e município. Owingiro está em emergência para as sábado de uma, tem que ir a lockdown entre distritos. Distrito que é o Conileiro do, São Paulo, Aleman. Significa que nós estamos à RMS, a RMS, a SWAI. E aí é o que estamos a dizer. E aí é o que estamos a dizer. A mobilização do transporte público tem um par, mas nós estamos a mencionar o funcional, porque nós estamos a dizer que está a ela. A gente não está em fronteira. Nós servimos para o cuidado da comunidade para a fronteira, mas nós estamos a dizer. Não está a minha comunidade. Líder comunitário Jiracne declara preocupa com atividades ilegais que continua a acontecer e a zona fronteira. Rússio, município Bobonaro, Humberto dos Santos, Pá, RTTL.